E todos repartiam o pão e não havia necessitado entre eles E todos repartiam o pão e não havia necessitado entre eles Nossos irmãos repartiam seus bens, fraternalmente tinham tudo em comum E era grande alegria e união no dia a dia E ao partir o pão e todos repartiam o pão e não havia necessitado entre eles E todos repartiam o pão e não havia necessitado entre eles Hoje de novo a palavra nos reúne e com a mesma união e alegria Vamos na ceia do Senhor partir o pão e não havia necessitado entre eles E todos repartiam o pão e não havia necessitado entre eles